Vamos registrar momentos da noite de Natal comigo? Chega mais! Vamos precisar de papéis lisos, papéis estampados, acetato pode ser liso ou estampado, vinil, máscara de transferência, a base verde, o nosso gancho para depilação, a lâmina de ponta fina e também a caneta vincadora. Então prepare sua Cricut e vamos mandar tudo para o corte. O projeto está disponível no meu perfil no Design Space, então é só vocês entrarem lá, acessem pelo link que está aqui na legenda do vídeo e acompanhem as etapas de acordo com o sistema. Enquanto os cortes vão sendo feitos, eu quero dizer que eu adoro fazer esse tipo de projeto na Cricut Maker por conta da variedade de materiais que eu consigo cortar nessa máquina sem precisar utilizar outros recursos, outras ferramentas. Eu costumo registrar as minhas memórias por meio de álbuns de scrapbooking e por muito tempo eu fiz isso manualmente. Esses álbuns geralmente são feitos do zero, ou seja, capa contra capa, lombada, espinha, páginas, tudo. Hoje com a Cricut Maker eu consigo fazer isso com muito mais facilidade e precisão. E existem inúmeras formas de criar o seu próprio mini álbum. Caso você não tenha experiência em criar do zero, você também encontra dentro do Design Space alguns modelos que você pode só mandar para o corte e se divertir. Depois de fazer toda a estrutura do álbum e também colocar todas as páginas ali na nossa espinha, a gente vai partir para a parte da decoração que eu confesso que é a parte que eu mais gosto. E para isso eu vou contar com o acetato que a gente cortou e também o vinil. Vem comigo! Com a utilização do gancho eu vou fazer a depilação desse vinil que foi cortado bem fininho, ou seja, veja como a lâmina de ponta fina é precisa e consegue alcançar resultados incríveis. E agora a gente vai precisar de um pedacinho da máscara de transferência. O papel dela é auxiliar no processo de transferir o corte do liner direto para a sua peça. E a máscara de transferência da Cricut possui linhas quadriculadas para que a gente possa se orientar melhor durante a aplicação. E eu utilizo a espátula para aderir melhor o adesivo na máscara e aí sim que ela está pronta para retirar o liner e ser aplicado. E para a aplicação do vinil você não precisa de prensa térmica, é só esfregar com a espátula que ele adere super bem a várias superfícies lisas, como esse acetato, vidro, espelho, parede, entre outras superfícies. Agora a gente vai fazer mais uma aplicação com o vinil, porém no acetato que já está ali dentro do álbum para compor a nossa decoração. E eu adoro fazer títulos de vinil, eu acho que fica super charmoso nos projetos de scrapbooking. E eu adoro fazer títulos de vinil, eu acho que fica super charmoso nos projetos de vinil. E para finalizar o meu projeto eu vou decorar ele todas as páginas dentro e também a capa e contracapa. E aí você vai ficar esperando as lindas fotos natalinas que eu vou tirar em breve. Prontinho! E agora nós temos um álbum e uma caixinha iluminada para guardar o álbum. E não deixe de seguir a Cricut.br em todas as redes sociais e deixe aqui nos comentários o que você achou desse álbum superfofo. Boas festas!